É... Eu não tava... Agora! Ah, não! Já vai ter perder! Já vai ter perder! Já vai ter perder hoje! Basta na talarica! Basta na talarica! Porra, meu cabelo, tô careca! Abassou meu cabelo! Abassou o cabelo dela! Ela é calva, poxa! Abassou meu cabelo! Aí, nesse tipo... Eu que não tava, tipo... Ô, Tiffany, deixa barato não, mano! Rapidinho, Poff! Pera aí! Deixa o momento, pô! Gruda aí, né, vô! Comprimei uma fita! Me tá lá! Foi mal que ele tava aí!